Entrando, agora sim, tá valendo, foi só um ensaio, boa noite, agora a primeira solicitação vai ser de Dona Unicete, ok? Aceitar aqui. Eliane, aqui, achei. Pronto. Agora, aplausos de pé e corações aos montes para Dona Unicete Bruno, minha queridíssima, minha ídola. Ah, olha ela aí, minha querida. Eu vou pegar um chapéu e vou tirar ele para você, mas como eu não posso fazer isso, eu vou aqui, ó, fazer uma reverência. Oh, meu amor. Oh, querida. Porque você sabe o quanto eu te amo, né? Ah, meu Deus, é recíproco, Maria Zilda. Saudade de você. Quanto tempo a gente não se vê, não é? Porque trabalhar junto, trabalhamos, foi ótimo. Quando nos encontrávamos, as conversas eram ótimas. Pois é, então a gente sente saudade disso, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo. É, a gente tem muita saudade dos colegas que a gente viveu bem junto, né? É verdade. E você, eu estava dizendo, antes de você chegar, eu estava dizendo, Sete, que eu não consigo te chamar de Dona Unicete. Ah, claro, claro. Porque você é igual a mim. Eu não sei se você tem dois ou cinco ou dez anos mais que eu, não me interessa. Entendeu? Imagina, ela tem um bem mais que você. Você tem uma alma de quarenta anos. Eu estava dizendo para você hoje. Me serve um joie de vivre, que é uma coisa muito ímpar. Eu sempre vejo você sorrindo, bem-humorada. Eu nunca vi você com cara feia. Eu nunca vi você braba. Eu nunca vi você dando uns colaxes em ninguém. Você é uma joia. Oh, meu Deus do céu, querida. Obrigada. Você é tão gentil, meu Deus do céu. Eu não sou de jogar confete, não. Não, eu sei. Eu te conheço. Eu sei. Eu sei. Obrigada. Mas é porque eu acho a vida uma coisa muito bonita. Eu acho a vida muito boa. Eu acho que é uma arte saber viver. Não é? Não adianta você se aborrecer com qualquer coisa. Sempre estar reclamando. Não resolve. Não. Minha mãe sempre dizia assim para nós. Dizia assim. Procurem dar importância ao que realmente tem importância. Isso. Então, eu aprendi isso, isso. E se tornou essa sábia que você é. Pois é. Oh, querida. Que bom. Que bom estar com você. Olha, eu comecei a conviver com você tem 40 anos. Por aí. É isso mesmo. Eu acho que era bebê a bordo. Não era não o que nós estávamos trabalhando. Mas conhecia antes. Não, sim. Conheceu antes. Mas acho que nós trabalhamos juntos no bebê a bordo. Porque eu trabalhei com o Paulo várias vezes. Ah, sim. Mas, enfim, a gente se conhecia. Ah, claro. Aqui na emissora, todo mundo montava, todo mundo, não é, Nicete? É verdade, é verdade. Todos os elementos. A gente tinha que conviver junto. Exato. Além do espaço ser menor, mas todos se davam muito bem, não é? Era uma grande graça. É, pois é. Ah, que bom que estamos juntas agora aqui, conversando, matando um pouco a saudade. Eu vou te mandar um abraço gostoso, pessoal. Uau, agulhante. Muito bem apertado. Muito bom, querida. Muito bom, querida. Isso, meu anjo, isso. Que bom. Primeiro, quero te agradecer, Nicete. Muito obrigada. Do fundo do meu coração. Pela honra que você está me dando e pelo prazer que você está dando a essas quase 400 pessoas que estão aqui te esperando. Obrigada. Eu é que agradeço esse seu convite, que foi uma alegria para mim. Quando disseram, ah, para fazer uma naiva com a Maria Zilda, eu digo, mas que alegria, meu Deus do céu. Nós vamos rir muito. Vamos. Porque sempre que a gente se encontra, a gente sempre tem alguma coisa gostosa e engraçada para comentar. Não é? Você e eu somos pessoas bem-humoradas. Graças a Deus. Graças a Deus. 17, você sabe que quando eu postei o teu flyer, que a gente ia fazer a live hoje, o pessoal que me segue, meus amigos, minhas amigas, sempre descobrem uma ceninha qualquer de novela e mandam para eu postar no story. Story é um lugar no Instagram, que quem te ajuda vai te mostrar. Certo. Eles me postaram uma cena que eu estou agarrada. Eu acho que é bebê a bordo. Como você tem a memória melhor que eu, eu estou agarrada. O Guilherme está me agarrando. Guilherme Leme está me agarrando por trás. Guilherme Leme. Você dá um flagrante. E aí eu digo, não, não, não é nada disso. Não é nada disso. Aí você diz, ora, que bobagem. Eu sou uma mulher moderna. Eu não ligo para isso, não. Ah, que delícia. Você vai passar agora? Não, tem isso. Quando a gente terminar, você pega para quem está ajudando para ir no meu Instagram e apertar o story. Story é uma foto de chapéuzinho que está à esquerda. Tá bom, tá bom. Eu vou pedir. Porque eu falei assim, gente, eu não me lembrava que o Nissete tinha feito essa novela comigo. Quer dizer, a gente é contracenado, né? É, pois é, pois é. Às vezes a gente faz a mesma novela e nem se vê. É verdade, é verdade. Eu e Paulo, por exemplo, às vezes fazíamos a mesma novela e quase nunca estávamos no mesmo núcleo. Então a gente não se cruzava. Tanto que uma vez, quando eu estava fazendo uma novela, aquela com Selva de Pedra, e eu estava na sala, assim, conversando com as pessoas e o personagem dele, que ele fazia um personagem, assim, de uma pessoa horrível, né? Um vilãozão. Então ele passou... Qual foi a Selva? Primeira ou a segunda? A segunda. A segunda, a segunda. Eu fiz. É. Pois é. Aí quando ele passou, ele não resistiu. Aí ele olhou para mim, onde eu estava sentada, e disse, muito boa noite, a senhora é muito simpática. E foi. Ele disse, ora, a gente não tem cena nenhuma, pelo menos eu me comunico com você. Aquelas coisas que Paulo tinha, né? Muito bem-humoradas também, né? Muito, muito, é verdade. Que bom, que bom. A gente fez uma... Daqueles casos especiais que tinha, que eram um capítulo só, e eu não sei... Eu não me lembro, Nisette, a minha memória já pegou um prédio, depois de tanta coisa que a gente faz. Eu me lembro que eu tinha um episódio... Era episódio único. E ele era envolvido na história, de alguma forma. E ele também estava sempre bem-humorado, sempre com a vitória, sempre divertido. Era uma pessoa muito agradável de se trabalhar. Ótimo ator e ótimo companheiro de trabalho, que é muito bom. É muito bom, é muito bom. É isso aí. Que bom, querida. E você como está? Está gravando? Você ainda está contratada na TV Globo? Não, agora não. Você sabe que eu ia estrear no dia 13 de março? Uma peça, eu e a Sueli Franco, íamos fazer quarta-feira sem falta lá em casa. Era uma peça dirigida pelo Alexandre Reinec, uma peça do Mário Brasini. Mas nesse dia, exatamente, 13 de março, é que começou a tudo ser fechado. Eu sei. Então foi suspensa. Pois é. Foi suspensa a estreia. Foi suspensa a minha meta de um ano. Pois é. Foi a última vez que eu saí de casa. Olha, está vendo? E aí... Agora estou na expectativa, ver o que vai acontecer quando isso acabar. Porque eu tenho esperança, né? Teatro, né, Tete? Nós, a gente, vamos ver os últimos a voltar, né? Pois é, vamos ver. Estou torcendo, né? Estou torcendo. A gente tem que torcer, tem que ser otimista, tem que ter essa... Tem, tem que ter gente. É porque o artista não consegue mesmo ficar parado, né? Tanto que essas lives começaram a surgir e a se desenvolver, por isso, pela inquietação e pela corrida de realização dos artistas, né? Então todos estão... Por um prazer para a gente se ver. Exatamente. Então todos estão se movimentando nesse sentido. E eu tenho feito algumas, justamente por ser convidada para algum colega. E tem sido muito bom, muito bom mesmo. Porque é uma chance da gente ver a carinha da amiga, da colega. É tão bom, né? Tão bom, meu Deus. Agora, por exemplo, está uma delícia te ver. Sempre com essa carinha linda que você sempre teve. Esse sorriso bonito é verdade. Mata a saudade um pouco. É bom, é gostoso. Gostoso, né? É. Aqui, eu estou desde maio e eu acho que já passaram mais de 70 colegas aqui. Ai, que delícia. Tony Ramos, eu sempre conto essa história porque é a coisa mais linda. Ele disse para mim, comadre, eu não tenho Instagram, eu não sei mexer nessas coisas. Mas para você, eu vou dar um jeito. Então ele conseguiu, com a cuidadora da sogra dele, instalar o Instagram no telefone da Diana, a mulher dele. Sim. E fizemos a live. Ai, que delícia. É outro companheiro também. Aí depois ele sumiu para o Instagram. Mas o Tony, o Tony é um colega que ultrapassa o sentido de coleguismo. Ele passa a ser um amigo da gente, né? Ele chama de compadre, eu chamo ele de compadre, porque a gente é... É verdade. É uma relação de carinho, de respeito, de admiração. Por isso que eu falo, não posso chamar de dona Missete. Dona Missete também é vizinha. Não tem dona. Você é minha amiga há 40 anos. É claro. É isso aí. Agora a gente vai ter que agradar aqui quase 500 pessoas que estão aqui. Você consegue que alguém leia para você? Você está vendo os comentários aí? Estou vendo. Está. A Liliana é a secretária minha e que está do meu lado. O que eu também não... Presta atenção nos comentários, porque eu não consigo ler todos. E a maioria das perguntas, fora os corações e as flores que mandam a Missete, tem perguntas para ela, sabe? Curiosidade dos fãs, que eu também não consigo ler tudo. Então, você fica de olho aí, porque Missete aqui é assim. Eu não sou jornalista, eu não sou de blog, eu não sou nem de revista de fofoca, eu não sou jornalista. Então, a live é sua, o tempo é seu, você fala o que você quiser. Se você quiser contar como você resolveu fazer teatro, eu mesmo quero saber. Se você quiser contar como começou, as dúvidas que você teve, como foi ter filhos ao mesmo tempo. Ah, sei lá. Falando o que você quer. Vamos conversando. Primeiro, vamos ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta. Tem. Nissete, qual foi... Nissete, quantas novelas você já fez? Ih, meu amor, já perdi a conta. Pois é. E eu já perdi? Porque eu comecei a fazer novela desde a Tupi, TV Tupi, desde as primeiras novelas. Eu fiz, com o Cassiano Gabus Mendes, aquela Acorda, que foi uma adaptação de um filme do Hitchcock. Tinha Acorda. Nós fizemos como novela. Era a vespertina. Então, uma novela levava uma semana, no máximo, durante a tarde. Então, desde essa época que eu venho participando de novelas. Depois, eu fiz na Tupi do Rio, fui para Curitiba, fiquei um tempo morando lá e trabalhando no teatro de lá, de Curitiba, e na televisão também. E em 80 só que eu vim para a Globo. Então, quando eu vim para a Globo, só em 80. Mas teve um espaço aí entre o fim da Tupi e o começo da Globo? Não, quando terminou a Tupi, eu vim logo. O Sabag, que me chamou para fazer aquele seriado com o Cuoco, que era Obrigado Doutor. Foi aí que eu vim. Depois de fazer esse seriado, aí é que eu fui contratada pela Globo para fazer novelas também, especiais. Enfim, ser da Globo. Mas de 80 para cá já é um tempinho, né? Nossa! Já me considero da Globo. Tem uma pessoa, uma menina perguntando assim, Dona Nissete, pode falar do que quiser? Porque está muito bom para a gente. Ah, que bom, que bom. Então, viu? Você pode falar do que você quiser. Está ótimo. Então, o que eu quero mais na minha vida é me relacionar. Por isso é que eu gosto de televisão também, porque a televisão estimula esse relacionamento do artista com o público, não é? Então, isso me dá um prazer muito grande. Gosto de fazer teatro muito pelo veículo em si, pelo teatro em si, mas também o fato de estar no palco com aquela plateia e haver aquela comunicação toda. Isso é uma coisa louca, né? Nada, nada. Adoro. Então, eu faço da minha profissão uma alegria, um prazer e tenho um respeito enorme, porque ser atriz faz com que a gente comece a conhecer um bocadinho o ser humano através dos personagens que a gente realiza, não é? Cada personagem você vai estudando a vida daquela pessoa, não é? Vai se transformando um pouco, deixando de ser você mesma e vivenciar. Ajuda a gente a aprender a não julgar as pessoas, porque em determinadas circunstâncias de vida, você já interpretou uma cena parecida num teleteatro ou numa novela. Então, você aprende a encontrar e vivenciar os porquês, né? Por que a pessoa chega àquele ponto de realização de vida, né? O que a levou até lá? Por isso faz você conhecer um bocadinho o ser humano. E isso me encanta, isso é uma coisa que me dá uma satisfação enorme, um prazer. Perguntava como você conheceu o Paulo. Como eu conheci o Paulo? Eu conheci o Paulo em São Paulo, estava no Teatro de Alumínio e fui fazer um espetáculo que precisava de um galã. Então, o Ruggero Jacobi, que era nessa época diretor artístico da TV paulista, que era a Glúbula, só existia lá em São Paulo. Então, ele disse, olha, tem um rapaz que está começando agora, vamos fazer um teste com ele. E o Paulo foi lá para o teatro, fez um teste, foi ótimo o teste, passou logo e começamos a trabalhar numa peça chamada Senhorita Minha Mãe, era um Vaudéville francês, do Louis Verneu. E tudo bem, quando chegou, trabalhando e tal, mas no primeiro dia de folga, aí é que eu fui olhar para o Paulo com outros olhos, porque durante todo esse período de ensaios e de estreia, eu estava muito focada na peça, no trabalho. Mas o Abelardo... Fala. Só de curiosidade, vou fazer um parênteses. Você tem essa coisa que eu tenho, que quando eu estou fazendo teatro, a minha libido fica no teatro e eu não consigo pensar em nada mais que relacionar a ser, o namoro, ou nada? Nada, nada. Começa que eu deixo de ser eu mesma, né? A gente deixa de ser nós mesmos para poder vivenciar um personagem, né? Eu acho que eu ando... Não, não, não. É assim mesmo, eu também. Por isso que eu estava te dizendo, só depois que acabou a estreia e tudo, é que aí o Abelardo disse, olha, eu acho que vai ter romance na companhia. Aí eu disse, é? Com quem? Com quem? Ele disse, da mocinha com o galã. Eu olhei e disse, ué? Ele disse, é, o Paulo está apaixonado por você. Fico, é mesmo? Aí é que eu fui olhar para observar melhor. E olha, eu confesso que eu gostei muito. Oh, que delícia! E ali é que a gente começou a namorar. E aí tivemos um ano de namoro. Naquela época existia isso, um ano de noivado. Aí casamos e fiquei 60 anos casada. Uma vida, né? Nossa! Nós sempre, nós tínhamos uma afinidade muito grande. Além do sentimento maior que nos uniu, nós tínhamos uma afinidade grande. Então, éramos muito amigos e foi muito bom, foi muito bom, meu Deus. Eu sinto falta dele até hoje, evidente. Mas, ele antes de partir, ele falou mesmo numa noite que estávamos todos, os filhos, eu e tudo. Ele disse assim para nós. Ele disse, olha, a vida é uma coisa muito linda. Pena que dura pouco. Então, vocês procurem aproveitar bastante e, por favor, diz para os filhos, não deixem a mãe de vocês perder o sorriso. Então, ele gostava, ele gostava que eu ficasse alegre. Então, eu sempre que lembro nele, procuro lembrar dos momentos mais agradáveis, mais gostosos, para poder ter uma saudade boa. Nunca, exato. Uma saudade alegre, como foi a vida. Exatamente, como foi a vida, a nossa vida durante todo esse tempo, né? Exato. Está vendo como você é especial? Ah! Está dando para a gente uma lição de vida. Essa é a live da alegria. E, Nissete, dando para a gente uma lição de alegria. É verdade. Isso é muito importante. As pessoas ficam morando, né, Nissete? Reclamando e... É, então, está jogando. Jogando a vida fora, achando que a vida acabou. E a vida não acabou. Não, não, não acaba nunca, não é? A vida não começa... Eu costumo dizer que a vida não começa no inverso e não termina no túmulo. Eu acredito numa continuidade, numa continuação. E acho que tudo é uma questão de aprendizado. Então, é isso que nós conquistamos da vida que vivemos, né? É isso aí. Você sabe, Nissete, que quando você estava com o Paulo, lá em São Paulo, no hospital... Sim. Do quarto ao lado... Ah, era o... O Talma, pois é. Eu ia lá de vez em quando... Do quarto ao lado. Pois é. Eu sei. Eu sei. Eu sabia que ele... Ele já estava lá há um ano. Pois é. Pois é. Dois anos e meio lá na UTI. Que coisa, né? É. São momentos... São momentos que a gente tem que passar, né, Maria Zilda? Tem que passar. A gente tem que enfrentar com firmeza, com segurança e com fé. Eu tenho muita fé. É isso que eu digo para todo mundo aqui. Fé, gratidão, otimismo e alegria. Exatamente. É isso aí. Isso é que nos envolve para que nós possamos continuar bem. Não é? É. É isso aí. E você, ao todo, fez quantas peças de teatro você fez? A cabeça você fez? Não tenho noção, não. Eu acho que eu fiz mais de... Em teatro, eu fiz mais de 60 peças. Mas eu fazia aqueles teleteatros que eram uma peça por semana. Então, somando com essas peças do teleteatro, a gente perde a conta, né, Maria Zilda? Tem muita coisa, muita coisa. Outro dia, uma pessoa que preparou uma live para eu fazer também, ela escreveu o número de novelas que eu fiz, contando com a Tupi, com a Excélsio, com a Record, que eu cheguei a fazer umas duas novelas na Record, antes dela ser ainda a Record, que é hoje. A TV Continental, que foi uma televisão que teve no Rio de Janeiro, durou pouco tempo, mas eu trabalhei. A TV Continental, você não lembra da TV Continental, que o estúdio era ali em Laranjeiras. Então, ela pegou fogo. Que ano foi? Em 60, nos anos 60, 60, 59, 60, por aí, sabe? É, ainda é muito... Ainda não estava, meu amor, não. É muito tempo. Eu me lembro das coisas bem do passado, né? Mas, então, contando com isso, parece que eu fiz 82 novelas. Pois é. Contando com todos esses lugares onde eu trabalhei, onde eu estive. Há muito tempo. Eu estou com 87 anos, não é, Maria Zilda? Já? Claro. De onde você tira essa cara de 50? Através do amor. Amor à vida. Amor aos meus amigos. Amor à minha família. Amor a tudo, meu Deus do céu. Eu vivencio esse sentimento. Uma carinha de boneca. Pois é, minha filha. O tempo passa. O tempo passa. E a gente vai vivenciando com alegria, com prazer, com sentimento bom por todos, né? Isso eu acho que ajuda um pouco. Olha, que maravilha ter você aqui. Eu estou tão emocionada. Ai, que bom, querida. Eu sou muito feliz de estar com você. Uma honra tão grande pra mim e pra todos. Olha, tem 500 pessoas aqui. Que bom, amor. Que bom. Neste momento. Porque amanhã tem muita gente, por exemplo, o povo que mora em Portugal, na Espanha, na Itália, que me pega, eles não vêm a essa hora, porque lá já é meia-noite. É, claro, claro. Então, eles vêm amanhã de manhã. Ah, que bom. Então, aproveito pra mandar um beijo muito carinhoso pra todos. Todos que assistirem esse nosso encontro vão receber também, em intenção, um abraço carinhoso da minha parte. Agora, me conta uma coisa, Lisete. De curiosidade que o pessoal aqui está manifestando, eles se manifestam aqui e se manifestam aqui pelo meu telefone, tipo, mandando WhatsApp. Pergunta isso, pergunta isso. De tudo que você fez, tem alguma única coisa? É uma pergunta difícil. Quando fazem pra mim, eu não sei responder. Mas vou fazer pra você. Que você diga, não, isto foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida? Meus filhos. Meus filhos. Foram a bênção que eu tive. E foi a coisa mais deliciosa que eu pude fazer na vida. Tive um belo parceiro. E nós dois, o que fizemos de melhor na nossa vida foram os filhos, que são maravilhosos. Eu sou orgulhosa, eu sou coruja mesmo. Mas eu tenho razão de ser coruja, porque eles são tão especiais que eu fico grata a Deus por tê-los. A Bete vem aqui semana que vem conversar comigo. Ah, é? Ai, que bom. Tem a Bárbara, a Bete e o Paulinho. São os três, pois é. E tenho oito netos. E tenho oito netos. E cinco bisnetas. Toda mulherzinha. Que idade. Das bisnetas? É. Olha, eu tenho uma bisneta que já está com 17 anos. Mentira. Daqui a pouco. Que palavra. Eu brinco assim, eu digo, meu Deus do céu, 17 anos. Se sair a mãe, que a Bárbara foi muito... Corações todos aí para você. Já imaginou, daqui a pouquinhos anos, eu ser tataravó? Oh, meu Deus! Ai, que delícia. É uma delícia mesmo. Não é? Mas quando eu pensei para você, eu perguntei se você teria da sua vida profissional. Ah, sim, sim. Alguma coisa da sua vida profissional. Depois de ter realmente te marcado como um momento de... Aquele momento que você imaginou. Foi. 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 Olha, eu tenho alguns momentos durante a minha vida profissional. Mas o primeiro momento, grande momento, foi na minha estreia. que eu estreei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fazendo uma peça do Danuncio, a filha de Iorio. E foi uma sensação e emoção, assim, extraordinária, que eu não esqueço, nem vou esquecer jamais. Foi lindo, eu ganhei medalha de ouro como revelação de atriz, e foi um momento lindo. Depois, tive vários momentos, assim, em teatro. Tive quando fiz a Dona Rosita Solteira, do Lorca, lá no Teatro Paiol, que nós ficamos com esse teatro durante 20 anos, e fizemos muitos espetáculos lá. E quando eu estava fazendo 30 anos de profissional, nós montamos a Dona Rosita, a solteira, do García López. Olha o coração aí para você. Pois é. Foi lindo. Nós, nessa época, nós fazíamos muitos espetáculos dirigidos pelo Antônio Abujamra. Ah, esse sonho! Querido, querido, querido. Aprendi muito com o Abujamra, maravilhoso. Eu fiz 14 peças dirigidas por ele, sabe? Foi maravilhoso. Que privilégio. Então, esses momentos todos, cada estreia, cada peça nova, diferente, a gente tem uma emoção nova, diferente, maravilhosa. Mas a inesquecível mesmo foi da minha estreia. Foi essa que eu fiz no Municipal, em 1947. Cara, tampa! Não tinha nem nasceu. Pois é. Tem muita gente pedindo para falar sobre Dona Louto, não é? Não é, não é, não é? Não é, não é, não é? Ah, há outro momento, e isso foi em teatro, não é? Agora, em televisão, eu tive um momento inesquecível também, que marcou muito quando eu fiz... Éramos seis, a novela que foi levada agora em remake, agora há pouco tempo, que a Glorinha Pires é que fez o personagem principal da novela. E eu fiz a Dona Louto, na Tupi, na Tupi, na Tupi, éramos seis. Esse momento foi um momento muito importante para mim também. Foi um momento que eu gostei muito. Das noventa novelas que você fez. E a Dona Louto ficou também guardado. Tanto que o Silvio de Abreu, que foi quem fez a adaptação, o primeiro a fazer a adaptação do livro da Leandro Dupré, um éramos seis, foi o Silvio de Abreu e o... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Ai, me esqueci agora o nome do outro. Não, não, foi o Rubens e Vald Filho. Foram os dois que fizeram adaptação. Isso na Tupi. Então, agora, quando foi feita a repetição dessa novela, o Silvio me convidou para fazer uma participação. Porque eu fiz essa na Tupi. Depois, no SBT, a Irene Ravach fez a Dona Lula também. Então, o Silvio nos convidou para uma lembrança afetiva. Então, eu e a Irene fizemos também. E o que fez o marido da Lula, um... Ah, meu Deus do céu, um ator que eu adoro. Com você foi quem? Comigo, eu fui o Guarnieri. Comigo fui a Gianfrancesca Guarnieri. Éramos nós dois. E tive os filhos todos maravilhosos, atores, todos jovenzinhos. Foi uma maravilha. Como é que é o nome, meu Deus do céu? Então, meu amigo... É, mas de vez em quando o nome foge, né? De vez em quando. É muito nome, né? É muito nome, é muita gente. É muito nome, muito elenco, muita gente. Pois é, meu Deus. Ele fez também nesse final da novela, o Silvio botou eu fazendo um personagem, que era a irmã de caridade, a madre lá de um orfanato, assim, onde a dona Lula também passou por lá. E a Irene Havaschi foi lá ser, assim, uma aprendiz, uma irmã de caridade também. E o Otton Bastos, que fez o marido. O Otton Bastos, esse ator maravilhoso, esse amigo agradável, um amigão mesmo da gente, que fez também a participação. O Barnieri só fez de lá de onde ele está, que a gente não sabe como é que é. Pois é, mas ele participou também em Lembrança. O Silvio Gabriel é um barato, né? Ah, ele é. O Silvio... O Silvio... O Silvio... Nossa, eu conheço o Silvio quando ele começou, meu Deus do céu. Quando ele começou. Para mim, ele foi um anjo de guarda. Ele me deu... É, me deu um guarda. Ele me fez na televisão. Ele me fez. Gilberto Braga me deu uma chance. O Silvio me pegou e me jogou na roda. É, é maravilhoso. Eu acho que o sentimento de gratidão, Lissete, é um dos sentimentos mais importantes que a gente pode manter. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. E o Silvio, eu vi ele começar, né? Ele fez muitas, algumas coisas com o Paulo, eles viajaram, o Paulo fazia uma peça, ele era sozinho e o Silvio era companheiro, eles viajaram muito. Porque o Silvio fazia muito tempo. Sim, mas antes, antes de fazer cinema, ele fez teatro. Ele foi assistente do Abu Janra, no comecinho. Então, ele trabalhou conosco, na nossa companhia também. Então, é um amigo de longa vida. Por isso que ele está habitando, né? É verdade. É verdade. Porque ele é do ramo mesmo, o Silvio. Então, é um prazer ver que essa pessoa está... Eu estou noida por ele. Exato. Eu estou noida por ele. 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 Uma admiração, um carinho, uma gratidão, uma coisa... Eu também gosto muito dele. Ele estava sempre conosco. Nós tivemos um período de vida, logo no começo de carreira dele, em que estivemos muito juntos. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu não digo que seja como um filho, mas como um irmão da gente, sabe? Então, eu gosto muito dele. E torço muito por ele, para que ele seja feliz. E essa ideia dele pegar vocês, todos que fizeram Eram e Seis, e colocar na versão de participações... Não é? É uma coisa muito genial e muito carinhosa. Mas é uma demonstração... Mas é uma demonstração... Exato, demonstração dele... Hoje em dia, os diretores e os autores têm até 50 anos. Depois de 50 anos, você vai subir. Então, vocês fizeram o que fizeram lá atrás. Exatamente. E botaram na nova, com participação afetiva. Isso é uma coisa de uma sabedoria e... De uma sensibilidade, de uma sensibilidade, que o Silvio tem. Então, é muito gostoso a gente falar sobre ele, porque tem coisas boas para se lembrar dele. Eu vou sempre lembrar do Silvio de uma forma muito carinhosa. Não trabalho com ele há muito tempo, não trabalho na Globo há muito tempo. Mas o Silvio, eu não desligo dele. Volto e-mail, eu mando um e-mail para ele falando uma palhaçada. Aí ele manda de volta para mim falando outra palhaçada. A gente tem que ver antes. É uma delícia. É claro, não é claro? Eu mantenho o contato com ele, sabe? Porque ele é uma pessoa que foi e vai continuar sendo sempre muito importante na minha vida. É verdade. Isso. Né? As pessoas que passaram pela vida da gente e que marcaram a vida da gente de alguma forma, a gente não pode... Nunca mais saem. Não. E nunca mais saem da nossa lembrança, do nosso sentimento. Às vezes você não encontra mais com essa pessoa, porque a vida faz com que um caminhe para um lado, o outro para o outro. Mas o pensamento está sempre ligado e você sempre torcendo por cada um deles. Principalmente na nossa carreira, né, Nicete? Eu acho que a nossa carreira é muito doida. Porque, assim, a gente faz uma peça de teatro. Por exemplo, eu faço uma peça de teatro com você e a gente fica dois anos em cartaz. Aí a gente fica... Acaba. Né? Exato. Exato. A intimidade e tudo. Estou estudando a vida. Eu chego no teatro triste e você já sabe o porquê. Aí você fala que tem uma parete sua que está com problema e eu já fico. De repente, a peça acaba. Aí você vai fazer um peça e um outro lado. Eu vou para São Paulo fazer uma peça. E a gente fica assim quando a gente se vê. Exatamente. Exatamente. Por isso é que é esse prazer quando a gente se reencontra, como está acontecendo hoje. Que nós ficamos tanto tempo sem nos encontrarmos e hoje estamos tendo essa satisfação. Você não sabe o quanto que eu te persegui. Eu cacei. Eu cacei como uma guerreira. Pô, querida. De flecha. Ah, que flecha. Porque ninguém sabia me dar teu telefone. Ninguém me dizia onde te encontrar. E eu dizia... Olha... Porque como eu não estou na Globo, eu não conheço mais os diretores. Temos, certo. Os diretores, os produtores de... E não tinha mais... Aí eu dizia, meu Deus, quem me vai... Não é possível. Cadê meus amigos antigos? Né? Que vão ter cadena e sete. E aí, finalmente, semana passada, alguém me deu seu telefone. Ai, que coisa boa. Ai, eu falei... Ai, meu pai. Pronto. Estamos tendo esse prazer, Maria Zilda. Ai, que lindo. Que gostoso. Que beijo. Vamos combinar agora, agora, pra gente não se desaparecer mais. Vamos combinar pra você vir aqui, vem jantar comigo, ou almoçar comigo. Você está no Rio e São Paulo? No Rio. Eu moro aqui no recreio. Ah, você moro no Rio? Moro. Aí fica mais fácil, não é? Eu vou te visitar. Eu faço exame de 15 em 15 dias. Tenho três exames negativos. Eu não estou limpa, limpa, limpa. Eu não saio de casa. Eu não recebo ninguém. Eu me preservo da melhor forma possível. Porque acho que as pessoas estão abusando. Eu acho também. Estão brincando com essa coisa que é mais séria do que a gente imagina. E na própria Globo eles voltaram a gravar e agora já vários atores fizeram exame de algo positivo, né? Nem sei. Olha. Então eles estão com uma dificuldade ainda maior de gravar, porque as pessoas começaram a gravar e, de repente, deram positivo e tiveram que parar. É lógico, é. Então a coisa é muito complicada. A coisa é complicada, sim. A gente tem que se preservar e se cuidar e cuidar de quem a gente ama, né? Exatamente. E a gente se cuidando, está cuidando de si e dos outros também. Com certeza. Exato. Isso é importante. Eu vou... Mas eu vou... Vamos combinar. Deixa passar um tempinho, eu vou te ligar. Isso. E você... Combinamos e você vem aqui em casa. Isso. Sai no meu carro, estou esterilizado. Mas é o que acontece, por exemplo, eu moro num condomínio, que as minhas duas filhas moram no mesmo condomínio. Então elas vêm, de vez em quando, elas vêm almoçar aqui comigo, porque pega o carro na garagem delas e salta aqui na minha. Então nem ainda não dá para vir. Aí a gente sente menos, não é? O isolamento. Por ninguém, de mágica. Pois é. Aí pronto. Ah, tudo. Tudo. Se defender da melhor maneira possível, não é? Mesmo assim, no mesmo condomínio, sair de máscara, passar álcool gel nas mãos, não é? Ter aquele lisoforme para a professora... No chão. Não é? É. No chão. Você sabe que eu fiz uma... Tive que fazer uma reforma aqui em casa, porque estou querendo vender essa casa, porque os meninos cresceram, foram embora, porque só assim era enorme. E eu falei assim, não, eu quero um apartamento pequeno. Aí tinha uma coisa, uma obra para fazer que era importante, que era o décimo de cena. Então tinha os funcionários que vinham fazer o trabalho. Então eles não entenderam nada, porque no primeiro dia que eles chegaram, eu falei, para aí, está de máscara, vai lá naquele quarto, tira a roupa, bota uma roupa limpa, depois passa aqui. Aí, quando ele passou, eu dei um banho de spray de álcool 70, nele, da cabeça do peixe. Agora pode entrar. Entre, vai direto lá para a piscina e não quer... Fala comigo. Fala comigo no telefone. WhatsApp. Agora, com essa chuva, parou tudo, né? É claro, é. Mas que chuva, não? Hoje a coisa foi grande, foi grande. Porque o negócio que teve que interromper a rua de Botânica e a Gávea, desviaram o trânsito da Lagoa e a Lagoa estava cheia. A Lagoa, isso, a Botafogo, Flamengo, tudo, tudo, tudo. Nessa hora, eu agradeço a pandemia, porque eu não saio de casa para nada. Eu só vejo o que me mandam. Eu também não vejo televisão, não vejo jornal para não me dar depressão, porque a gente vê aquele jornal de noite, cheio de desgraça, aí de noite tem um monte de pesadelo, não vale a pena, né? É horrível, é. Mas você está morando em casa. Mas eu tenho os meus funcionários que ficam comigo, né? Eu tenho a Julieta. A Julieta é uma pessoa que me acompanha há mais de 20 anos. Ela foi, acompanhou mamãe até mamãe partir e depois continuou comigo. Então, ela é ótima, ela é meu braço direito. E depois tem a pessoa que faz comidinha gostosa, tem o Carlinhos, que cuidou muito do meu pai e agora está comigo. Então, eu tenho todos esses irmãos, sabe? Irmãos de sensibilidade, irmãos de afeto, né? Tenho a Eliana, que você falou com ela agora, está aqui perto de mim, ela está sempre comigo. Um beijo, Eliana! Ela sempre me acompanhou quando eu fazia teatro, quando eu estava fazendo teatro, ela fazia, estava de camareira. Então, são pessoas que convivem comigo. Então, eu nunca estou sozinha. Tenho o Juquinha, que é o meu cachorrinho, que para onde eu vou... É um malteixo, sabe? Onde eu vou, ele vai atrás. É uma gracinha, viu? E está com seis aninhos agora. Está rapazinho ainda. E fora as filhas e os netos e os bisnetas. Não, mas... É todos que estão... E amigos que a gente se fala por telefone, né? Então, estou sempre me comunicando com as pessoas. Eu não fico sozinha, não. Então, pronto. Eu vou passar te telefonar de vez em quando. Ah, liga, liga. Liga, eu vou adorar. Isso, isso, querida. Isso. Está bom, está bom. Tem alguma coisa que você queira dizer para as pessoas com a sua experiência, com a sua alegria de viver, com todos esses sentimentos que você nutre dentro de você, que são um templo para a humanidade? Eu desejo que todos reflitam melhor sobre si mesmo. Aproveitem essa pandemia para poderem olhar para o seu interior, ver o que devem modificar consigo mesmo, para serem criaturas melhores. Que, quando terminar todo esse processo que estamos vivendo, a gente tenha um saldo positivo e bom com relação aos nossos sentimentos, principalmente às nossas ações. Que procurem valorizar os amigos, valorizar o ser humano, né? E aquilo que minha mãe sempre me disse, que norteou minha vida, só tem importância àquilo que realmente tem importância. Não reclamem à toa sobre coisas que não valem a pena, para não desperdiçar o positivo, o bom que a gente deve estimular dentro de si. Que a gente sinta prazer em abraçar mentalmente os nossos amigos e aqueles que não conhecemos, que nós possamos sentir o prazer de realizar coisas positivas e boas para alguém. Isso é que fará de nós pessoas melhores. Que coisa linda! Não posso falar, porque estou aqui. Eu já sou de corona. Eu não choro de tristeza, mas eu choro muito de tristeza. Não, é de emoção, é emoção. É a coisa maravilhosa que deve nos acompanhar. O que a gente vê, lembrar tudo o que a gente viveu, me dá uma emoção muito grande. Que bom, que bom. A mim também. A mim também. Sabe, foi muito gostoso estar com você, que a gente se lembrou. Eu me lembrei também daquela época da televisão, em que a gente fazia as novelas, mas durante os intervalos a gente conversava, a gente se dava bem. E a gente ficava todo mundo numa mesma sala, lembra? Era gostoso. Era muito gostoso. Era uma sala de atores. É, pois é. A televisão e aquele cafezinho. Exatamente. Então a gente jogava carta, lembra? Lembra. A Sueli Franca, a gente é loucura. Porque a gente jogava na sala, na antissala da suíte. Isso, isso. A gente jogava mexe-mexe. Porque era uma coisa fácil de substituir os jogadores. Exatamente. Quando um era chamado para ir gravar, para ir gravar. Aí o outro entrava no lugar. Só que o mexe-mexe, você já vai botando as trígulas, as sequências, assim, e você vai memorizando aonde que você vai mexer para conseguir ganhar. Para deixar de uma pé. Quando ela chegava, ela pegava e trocava todas as cartas, as trígulas, as sequências, de um lugar na mesa. Ah, meu Deus do céu. Para, Sueli. Eu já estava com o meu jogo pronto. Cadê aquela trígula de copas? Cadê a trígula de rei? A droga, está lá. Ela já tinha trocado todas as minhas. Ela vai vir aqui também. É uma figura. É uma figura. Eu não sei falar com ela hoje. Ah, pois é. Eu vou fazer. Vou fazer esse próximo espetáculo. Quarta-feira, sem falta, lá em casa, eu vou fazer com ela. Somos eu e ela. É uma delícia. Nós temos também uma afinidade cênica ótima. Então, é muito prazeroso. É verdade. É uma coisa positiva, muito. É verdade. De uma afinidade. Isso. Que bom, que bom. Uma coisa... Vamos fazer no Rio, Unicete? Vamos fazer no Rio. Eu já fiz em São Paulo com a Beatriz Segal. E a Sueli já fez aqui no Rio com a Eva Vilma. Agora vamos fazer nós duas no Rio. Esse espetáculo. Não, não sei, não. Não sei qual é o teatro, não. Porque nós íamos fazer num outro teatro. Mas como parou, né? Parou tudo. Nós íamos fazer no... No Net Rio. No Net Rio. E nós íamos fazer o... Mas parou, né? Então, agora não sei qual vai ser. Porque estamos aguardando. Se você está onde for, eu vou estar aplaudindo até essas duas deuses. Que bom, querida. Que bom, querida. Que ótimo. Que bom. Deus te abençoe. Meu amor. Amém a nós todos. Por essa honra que você deu pra gente. Ai, foi uma honra pra mim. Obrigada. Por essa gloria que você trouxe. Como é uma boa. Esses conselhos que fazem a gente refletir e saber o quanto que a gente tem que melhorar pra chegar um pouquinho perto de você. Oh, querida. Olha, foi uma alegria enorme, um prazer estar esses momentos aqui com você e com todos que estão nos assistindo, vendo nesse momento, né? Então, pra você, pra você um beijão grande. E vamos combinar pra você vir aqui pra gente poder matar saudades. Pode levar de presente o livro que eu escrevi. Ai, que bom. Eu escrevi um livro de histórias da minha vida. Contos. Olha. Ai, que delícia. Mas não tive distribuidora, não tive nada. Fiz sozinha e tudo. Ai, que maravilha. Eu vendi, vendi, vendi. Quando você vier, você traz um que eu quero ler. Eu quero dar um presente pra você dar umas minhas histórias. Será uma delícia. Será uma delícia. Que bom, querida. Obrigada. Por favor. Eliana, muito obrigada por você ter patrocinado esse encontro de Nissete comigo. Deus te abençoe. Juliana, obrigada. Obrigada a você, querida. Nissete, um beijo em todos que te rodeiam. Obrigada. Filhos, cachorros, netos, bisnetos e atores. Tá bom, querida. Um beijo a você e a todos vocês com saúde, energia. Muita força e muita luz. Muito obrigada. Pra nós todos. Amém. Beijo. Beijo. Beijo, meu amor. Deus te abençoe. E muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.